Entrevista de Hermes Fenâncio Brazão, povo tucano, entrevistado por Adriele Costa da Silva, Tinia Tucano, Infraim Bernardo Pedro, povo Curripato, Piracema, dia 1º de outubro de 2022. Projeto Patrimônio Material do Rio Negro. Entrevista número PCSH-HV1338. Bom dia, seu Hermes. Bom dia. Então, primeiramente, eu peço que o senhor, que a gente vai estar passando pelas suas memórias, pelas suas lembranças, pelas suas histórias que o senhor viveu. E, primeiramente, eu quero perguntar do senhor, se o senhor conheceu os seus avós? Agora, meus avós, eu não, olha, eu não conheci minha avó, eu não conheci minha mãe. E minha mãe me deixou quando eu era pequeno, não me lembro nada. Nem meus avós, nem meus avós. Agora, o que eu já lembrei, já que eu vi, é o tio, e minhas tias, esse daí já lembro tudo. Agora, o seguinte, aí eu vou contar a minha história, como eu criei, como me criaram. Eu fui uma pessoa que eu criei na casa dos outros, que é a casa da minha tia. Eu, criaram, eu, sofrendo, porque eu não tinha mãe, não tinha pai. Meu pai me abandonou, deixou ficar sozinho com minha tia. Eu criei uma pessoa, um pobrezinho, que não tinha nada. Nem, nem meu pai não dava apoio pra mim. Eu vivi com minha tia. Criei, até que eu subi dias interior, acho que é uns nove, dez anos, já entendi. Eu vou contar a minha verdade pra vocês, eu criei tudo o que eu já passei na minha vida. Porque eu não tinha apoio de ninguém, né? Não tinha do meu pai, não tinha da minha mãe, que eu não tinha a minha mãe. Quem me apoiava era uma tia velha, que era aleijada ainda, sabia? E comida, assim, vamos dizer, comida daqui região, porque naqueles tempos não existia nada, né? Café, nem... Nada, 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 negócio de tomar café, essas coisas aí, né? A gente tomava mingau de banana, farinha, mingau de goma, essas coisas, né? Comida só água e sal, e a gente não usava fogão, nem de barro a gente não usava. Então, aí, eu me criei desse jeito, tá? Quando eu entrei com meus doze anos, que falaram que eu já estava com doze anos, comecei a trabalhar. Fazer roça, ajudar meu tio, e se não for fazer, ajudar ele, ele me pegava e me dava uma surra em mim. Se fazer coisa errada um pouquinho, eu tenho certeza que eu ia apanhar. Me criei desse jeito. Então, hoje em dia, eu fico pensando nas coisas. Como foi meu sofrimento que eu passei? Meu pai, como eu estou falando, ele desprezou, eu fui embora, né? Aí, eu me criei assim. Então, a gente comia, né? Às vezes, eles davam uma comida pra gente. Servia numa sigelinha desse tamanho, um pedaço de peixe, qualquer coisa, um pedaço de beijô ou farinha. Aquilo era suficiente, né? Se eu for voltar pra me querer tirar ou então me dar, era uma briga, né? Então, eu me criei desse jeito. Olha, hoje em dia, eu estou sentado aqui falando, conversando. Eu não aprendi, fui nada. Eu sou uma pessoa analfabética, que eu não sei ler, não sei escrever, não sei assinar, nada. Então, eu estava com 12 anos, eu tenho duas tias, que eram duas tias. Uma já morreu, só está uma. Aí, eles disseram assim pra mim, meu filho, bora, tu vai ter que estudar mesmo um ano ou dois anos, que seja. Aí, eu falei assim, não, eu não vou, porque não deixa eu ir. Não, você tem que ir. Aí, foram lá falar com a minha tia, ela disse, não sei, vocês quem sabem. Quer levar ele? Aí, levaram eu. Colégio de São Gabriel da Cachoeira, né? Bom, aí, passei um ano lá do colégio. Eu não tinha roupa, eu não tinha rede, eu não tinha nada. As minhas tias, afinal, as minhas tias amarravam daquela mesa pra cá um pedacinho de rede, tamanho assim. Porque eu não tinha como, né? E eles também não tinham como me dar. A gente vivia pobre, muito mais pobre do que hoje em dia, né? Eu mesmo também, e aí eu fui pro colégio, vamos só escutar. Por isso, eu estudei um ano, não consegui nada, né? Bem pouquinho mesmo que eu aprendi. Aí, eu voltei, no fim do ano, pra casa. Eu já pensava as coisas que era estudar, né? Eu, quando cheguei em casa, já chegou o tempo de gente voltar pro colégio. Aí, meu pai disse o quê? Ele chegou lá, ele falou pra mim assim, Tu vai pro colégio? Aí, eu disse, vou. Eu vou, pai. Aí, ele disse pra mim assim, não. Tu não vai. Por quê? Porque não adianta estudar pra você. Se você estudar, olha, tem gente que sabe Tudo que ele sabe fazer E trabalha igual a gente No mato, na roça, planta, essas coisas. Aí, eu respondi, meu pai, pai Mas são vocês, eu não quero ser assim. Você não vai. Não vai que mais nem você sou. Aí, eu falei, né? Falei pro meu pai, pai Você não vai mandar em mim, não. Porque você não tá me criando. Você nunca me deu nada Na vida. Hoje em dia, eu não tenho nada na minha vida. Eu vou voltar. Quando eu cheguei no colégio O ano que eu fui Os padres me deram O que eles tem os padres dava Os padres deram escova Pasta, sabonete Roupa, rede Tudo dentro do colégio Aí, eu achei Bom, né? Bom, de hoje em dia Eu estou vivendo Até agora, né? Aí, eu saí do colégio Meu pai não queria que eu deixasse eu ir pro colégio Eu saí fora do meu pai Ele já era Rapazinho já, né? Doze, treze anos Aí, eu saí fora Teve um senhor Que viajava de Manaus São Gabriel Aí, eu Conversei com ele Ele falou pra mim assim Quer ir comigo, menino? Quer trabalhar em casa Em Manaus? Aí Fiquei pensando Ele disse Eu vou Vai? Vou Tá Aí, eu fui embora Passei três anos em Manaus Lá na casa Daquele patrão meu Né? Bom, aí foi Já entendendo mais, né? Aí, ele disse pra mim assim Olha Tu não vai mais voltar daqui pra lá Eu vou te levar Porque ele era lá de Fortaleza, né? Eu vou te levar Vou deixar tu estudar lá Até quando já tiver um Uns estudos aí pra ti Você não sabe Não entendeu Não sei porquê E tal Ele falou pra mim, né? Já o que que faz, né? Então Lá, minha irmã Chega atrás de mim Pra ir buscar Aí eu Aí eu fiquei pensando Aí eu disse Não, eu não vou voltar não Eu vou embora Já chega Falei Já sofri muito Trabalhava no mato Eu chorava Puxando aquele cipó Essas coisas, né? Minha vida foi triste Mas depois que eu Consegui tudo isso Que eu tava trabalhando Já era rapazinho Eu já tinha tudo, né? Tinha meus sapatos Meus sandálias Outras coisas a mais Roupas Outras coisas pra mim, né? Com o meu esforço Hoje em dia É por isso que eu tava dizendo Pro meu neto aqui Olha Hoje em dia Chega o cara A aprender Aqui dentro de casa Tá vendo que tão fazendo Um curso E tal Se vocês não aproveitarem Essas coisas aí Porque vocês não querem Agora Eu me criei diferente Meu pai me queria A minha tia que me criou Também Subinava tanto No final No final Olha O que aconteceu comigo Até hoje Eu não sei Como que eu vou Eu vou fazer Alguma coisa Eu não posso trabalhar Assim como empregado De hoje em dia De hoje em dia De hoje em dia Tem muita coisa Que eu quero aprender Estudar Fazer Viver Uma vida Boa, né? E hoje em dia Eu tô sofrendo Desde de Desde criança Vamos dizer assim Desde criança Sofrendo Trabalhando em roça Vendendo farinha Pescando Fazendo café Para poder Comprar as coisas Para casa Né? Hoje em dia Não Hoje em dia Tá Muito bom Né? Educação Vem para dentro De casa O cara Não vai dizer Que ah Porque eu vou lá Não tenho dinheiro Para pagar Porque não sei o que Né? Não Hoje em dia Tá aqui Chega aqui São Isabel Tá bem ali Né? Falando que chega aqui Vem transporte Buscar de casa Para levar Vem deixar de volta O que mais Que o cara Quer para aprender Né? Se tivesse Naqueles tempos Do que a gente Pensa de hoje Seria bom, né? Mas Os velhos Antigos Não pensavam isso Né? E hoje em dia A gente vê Uma coisinha Né? Hoje em dia Tem também Tudo Hoje em dia Tem Tem energia Em casa E tem Pra gente Trabalhar Como pode ser Nos tempos Que me criei Não tinha Não tinha Lanterna Não tinha Linha Não tinha Nada Né? Já me entendi Quando a gente Vivia desse jeito Se a senhora Via tomar café Não existia café Não tinha café Nada Só mingau Né? Aí a gente Tomava pra Mingau Farinha Mingau De banana Mingau De abacaxi Ou então Mingau De goma Né? E peixe Alguma coisa Não existia Nada Nesse Nesse tempo Que me tava Criança Né? Hoje em dia Não Hoje em dia Tem tudo Pra gente matar Um peixe Pra gente focar Fazer uma lamparina Dos tamanhos E lata Né? Botar uma lata Assim Né? Pra gente Afocar Peixe E na época Isso é muito peixe Né? Não é como Até agora É fácil De cara Matar uns peixinhos Pra gente comer Pescar A gente Fazia Uma linha De tucu Né? Fazia umas duas Três braças Né? Que a gente Fazia caniça Para as chateias No tempo Que eu me criei Era desse jeito Né? Hoje em dia Não Hoje em dia Tem muita coisa Boa Boa coisa Né? E hoje em dia Até um guri Desse tamanho Já usa Lanterna Já vai Tem tudo Né? Dois Três Pares de sandália Tênis Meia Tudo Essas coisas Né? De hoje em dia Agora O tempo Que eu me criei Não existia nada Sandália Não existia nada Não tinha Né? E a gente Não tinha Foi o tempo Que os padres Chegaram Nesses colégios De agora São Isabel E São Gabriel Bom Aí a gente Levava farinha Banana Abacaxi Caralho Essas coisas Né? Os padres Os padres Trocavam Com nós Sabão Algumas roupazinhas E um salzinho Essas coisas Né? Trocavam Não era rendido Você leva aquilo Ele estava Para a gente Então eu me criei Desse jeito Que estou falando Para você A história Como sofri Foi essa Por isso De hoje em dia Eu falo Para esses meus netos Né? É vocês Têm que aprender Mesmo Vocês Têm que estudar E não é Não é o pai Não é a mãe Não é avô Né? Dizer que Um neto Um filho Que seja Vai dizer Que não Tu não vai estudar Como falavam Para mim Né? Não Tem que estudar Tem que aprender Né? Já chega O tempo Que a gente Vivia desse jeito Né? Eu sempre Eu falo Para essas minhas Filhas Eu tenho Cinco filhas Mulheres Né? Nenhuma Eu queria Bem eles Do K.L. Para eles Estudar Alguma coisa Né? Trabalhar Nenhuma Conseguiram Né? Só Agora Depois De velha Essa Minha filha Macília Acabou Estudando E ela Tem seis Filhos Aí que Ela acabou Estudos Dela E agora Ela trabalha Trabalha Para o Marariá Bom Digo Você Você está Feliz Porque você Se interessou Quando Era Mais nova Você não Se interessou O que Que você Preferiu Você Preferiu O marido Saiu Fora Eu Queria Bem Vocês Mas Vocês Me Quiseram Porque Eu Pensei O que Aconteceu Comigo Quando Eu Era Pequeno Quando Era Criança Quando Eu Era Jove Quem Que Ande Dez Coisa Nunca Me Deram Nada Então Essa Minha Vida Foi Triste Para Mim Agora Eu Volto Pensar Lembrar Tudo Que Se Passou Como Eu Sofri Eu Como Eu Sofria No Mato A senhora Sabe Que A gente Andar No Mato Longe Trabalhando Com Fome Chega Num Garapê Da Mata Tira Uma Ponhada De Farinha Você Vai Tirar Uma Folha Fazer Uma Capara Tomar Chegar A Vida Era Assim Minha Vida Era Assim Hoje Em dia Não Hoje Em dia Até Que Melhorou Mais Um Pouquinho Para Mim Eu Sinto No Mas Só Que Eu Trabalho Eu Estou Com Oitenta E Poucos Anos Eu Trabalho Ainda Roça Ainda Carrego Mandocas Fazer Farinha Para Mim Para Comer Tudo Isso Meu Sofrimento Eu Vou Sofrer Até Morrer Porque Não Tem De Onde Tirar Mas Graças A Deus Já Criei Todos Meus Filhos Já Estão Tudo De Marilho De Filhos Então Sempre Falo Para Minha Mulher A Velha Aí Eu Disse Nós Estamos Feliz Já Criemos Todos Nossos Filhos Agora Se Para Eu Conto Uma História Para Vocês E Minha Meu Pai Meus Arrões Eles Não Eram Daqui Não É Daqui São Gabriel Não É Daqui De Daqui De São Isabel Não Meu Pai Era Lá Do Caiari Minha Mãe Era Lá Do Rio Tiquié Campo Alto Tudo Eles Era Daí Depois Que Vieram Para São Gabriel Quando Os Padres Já Estavam Passaram Trabalhar Já Vieram Embora Para 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 O Remanso Já Para Estrada Da Estrada Aqui Tal De Fizeram Sítios E Vieram Lá Daí Já Passei Para 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 Baixo Aí Já Me Entendia Já Diz Que Não Me Lembro Nada Quando De Lá Né Aí Minha Mãe Morreu Diz Que Morreu Não Conheci Né Nenhum Sonho Eu Não Conheço Não Sei Se Eu Merecer Chegar Lá Com Ela Eu Vou Chegar Né É É Isso Eu Conto Minha História Com Cris Para Você Então Por Isso Eu 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 Não Sou Daqui Do Região Que Eu Digo Né Eu Sou De Lá Eu Nasci Em Camanás Então Por Digo Digo Né Eu Digo Vendo Por Aqui Olha Como Tudo Né Eu Vivo Já Aqui Daqui Eu Acho que Não Vou Mais Sair Para Nenhum Canto Isso É O Final Da Vida Da Pessoa Né Tá Velho Já Não Mais Isso Eu Falo Para Vocês Como Foi Minha Vida Conto Depois De Tudo Que O Senhor Falou Sobre Sua Infância Eu Quero Apresentar Seu Como O Senhor Conheceu Sua Esposa Como Que Foi Aonde Foi Com Minha Esposa A Família É É Eu Conheci Aqui Já Aqui No Acima Do Daqui Do Cartucho Né É Uma Ilha Por Nome De Tai Açú Que Chamam Né E Mas Cheguei Já E Já Fui Rapaz Já Né Estava Com 16 Anos Quando Cheguei Por Aí Aí Andei Por Aí Eu Já Tinha Como Estou Falando Já Tinha Saído De Fora Mesmo Tinha Que Embora Trabalhar Aí Eu Conheci Essa Minha Minha Velha Ela Estava Com 16 Anos Eu Estava Com 17 Aí Eu Conheci Ela Tudo Bem Foi Tudo Bem Né Hoje Como Sempre Eu Falo Aí Eu Vivi Uns Sete Oito Anos Lá Daí Eu Saí De Lá Devia Ficar Aqui No Castanheiro Aí Eu Fiz Meu Sítio Fiz Minha Casa Aí Eu Junto Com Meu Sogro Finado Né A Minha Sogra Estão Tudo Vivos E Aonde Também Aprendi As Coisas Que Fazer Negóios De Aturar Essas Coisas Né Peneiro Pra Peneirar Farinha Todas Essas Coisas Aprendi Com Eles Né Hoje Em Dia Eu Faço O Que Tá Aqui Minhas Coisas Aqui Peneira Essas Coisas Eu Faço Tudinho Né Aprendi A Essas Coisas Bom Depois Que O Final Do Meu Sogro Morreu Minha Sogra Morreu Me Deixaram Tudo Já Eu Eu Vivo Agora Minha Pessoa Porque Irmão Não Tem Ninguém Não Nem Meu Tio Primo Não Tenho Nada Só A única Minha Irmã Que Eu Tinha Aqui Na Casa Dela É Essa Daí Só Que Ela Não Mora Mais Aqui Ela Mora Em Manaus A Família Dela Tá Tudo Pra Lá Filha Filho Né Ela Vinha Alguma Vem Pra Vim Morar Aqui Nessa Casa Só Ela Eu Não Sei Se Ela Já Morreu Não Se Já Está Velha Não Aguenta Mais Tá Aqui Eu Vivo Sozinho Eu Com Minha Família Agora Minha Família Todas Minhas São Minhas Família Né Aquela Minha Filha Pra Lá É Minha Filho Aquela Outra Minha Filha Essa Outra Minha Filha Com Filhos Minhas Ingero Agora Aqui Se Volta Ele É Sogro Da Minha Filha Da Linnea Né Caso Com Filho Dele Hoje Em Dia A gente Vive Aqui Aqui Só É A Família Não Tem Gente Estranha Outras Pessoas De Né E Aquilo Que Está Morando Ali De Lá Ele Já É Filho Da Minha Sobrinha Mamã Ele Já Morreu Também Ele Já Considera Eu Como Avô Né Mas É um Parêntese De Sangue Também É Sua Família Mesmo Da Comunidade Então Isso Sabe Por que Também Eles São Quatro Parece Aí O pai Morreu A mãe Morreu Também Deixou Eles Só Desbondaram Tudo Um Foi Para Sangrado Outro Para Rio Preto Outro Não sei Para onde Por aí Acabou E Ele Está Sozinho Também Essas Coisas Que Se Passa Na Eu Sempre Eu Falo Falo Para Minha Filha Falo Para Meu Filho Aí Eu Sempre Digo Olha Não Vai Correr Para Algum Canto Olha Onde Eu Estou Aqui Com Vocês Minha Paradeira É Essa E Hoje Dias Muitos Falam Isso Né Por Isso Eu Estava Dizendo Antes Ontem Estava Falando Para Minha Mulher Né Aí Ela Disse Para Minha Assim Olha Eu Vamos Fazer Entrevistinho Contigo Ela Falou Aonde Diz Que Vai Fazer Eu Não Sei Também Falou Falar Um Pouco Aí Como Me Criei Como É Minha Vida Como É Nossa Vida Como Nós Vivemos Até Hoje Fale Aí Ela Ficou Olhando Aí Ela Disse Assim É Ela Fale Mas Tu Sabe Falar Tu Sabe Falar Língua Geral Tu Sabe Falar Tua Gira Né E Tu Sabe Falar Português Não Português Eu Não Sei Falar Não Sei Falar Bem Claro Né Agora Eu vou dizer Uma coisa Para ti Eu falei Nem você Nem eu Sabe Porque Nós Doze Aqui Nem você Estudou Nem eu Estudei Mas Tem inteligência Na cabeça Para a gente Ver Que a gente Tem filhos Para ver Se a gente Vai Né É Melhor Do que a gente Né Porque a gente Queria Mas Mesmo assim Ninguém conseguiu Tudo Como a gente Queria Mas Eles estão Tá bom Eles estão Trabalhando Estão Vivendo Muito bem Né Mas Não foi Como a gente Quer Nossa Família Nossos Filhos Só essa Marcília Que conseguiu E aquela Outra Que tá Morando Em Bacela Ela também Conseguiu Agora As duas Que perderam Tudo Não Eles Né Com a Marrinha Eles Estudaram Sim Fizeram Só Oitava Série A deles Mas Eles Sabem Um pouquinho Não Depois De velho Já Estava Falando Vocês Querem Estudar Hoje Em dia Não É Proibido Estudar Interesse É De Vocês Querem Terminar Querem Dar Continuidade De Vocês Só Mas Eles Não Querem Também Não Vou Forçar O Senhor Pode Nos Contar A História De Quando O Senhor Comecei A Ter Conhecimento Em Fazer De Fazer A Oração De De Rezar Curar As Peçoas De Curar Aí Eu Quando Era Pequeno Eu Tinha Um Tio Meu Que Veio Lá Do Alto Mesmo Então Estou Dizendo Lá Do Cagari Eu Quando Era Assim Nove Dez Anos Mais Mendo E Aquele Meu Tio Gostava De Mim Aí Ele Falava Para Contar Uma História Como Começou A Esse Negócio De Rezar Essas Coisas Aí Começa Assim Ele Falava Para Me Eu Vou Contar Para Te Uma História Aí Ele Dizia Para Me Assim Olha Um Tempo Antigamente Muitos Antes De Nós Ele Diz Que Veio Gente Daqui Debaixo Ele Falava Para Me Assim Agora Não Sei Se É Verdade Aí Foram Surgir Essa Gente Lá No Cachoeira Do Panoré Parece Aí Que Saíram Então Ele Já Sabia Isso Aí Lá Na Cachoeira Do Panoré Eu Falar Assim Para Olha Lá Tem É Uma Pancada De Água Alta E Cai Assim Aí A gente Entra Naquela Pancada Por Baixo Lá Dentro É Um Salão É Um Salão Debaixo Da Aquela Pedra Vamos Dizer Assim Uma Loca O Barranco É Assim Outura E Água Passa Por Cima E Lá Embaixo É Loca De Pedra E É Seco Não Tem Água Aí Ele Falou Para Mim Aí Que A gente Vai Entrar Só Que A gente Não Vai Poder Comer Nada Um Três Dias Vamos Três Dias Sem Tomar Nada Aí Você Consegue Entrar Mas Se você Não Fazer Isso Você Não Vai Conseguir Aí Ele Diz Tem Um Assim Outro Assim Outro Assim Tem Buraco Assim Na Pedra Aí Tem Água Água Branquinha Aí Tu Vai Tirar Isso Aí Tu Vai Beber Essa Água Vai Naquele Outro Você Vai Beber E Vai Beber Aquele Aí Você Volta Lá dentro Igual as paredes De casa Lá dentro Tem É desenhado Todo Tipo De Artesanato Lá Onde Fazer Balai Tipitio Peneira Todas Essas Coisas Tem O Cara Fazer O Cara Vai Lá Vai Ver O Que O Cara Vai Fazer Aí A gente Aprende Também Isso É Lá Que Surgiu Essas Negócios A Eles Quem Vai Benzer Quem Vai Ser Pajé Vai Ser Curador Que Vai Ser Tudo Que Não Quer Tomou Essa Água Você Vai Falar Dá As Palavras Aí Volta Não Ter Sonho Tem Gente Ele Vai Falar Para Você Vai Contar Tudo Como Começou É Daí Que A gente Surgiu Isso Daí Agora Não Agora A gente Vai Falar Pessoalmente Com Você Ele Falava Isso Onde Ele Contava Esse Negócio De Benzimento Assim Isso Aqui É Isso Isso Aqui Assim É Vamos Dizer É Para dor De Cabeça Para dor De Assim Por exemplo Dá Dor No Corpo Como Diz Ele Apontada Dessas Coisas Aí Ele Contava Essas Coisas Para Me Como Que A gente Reza Isso Assim Assim Que A gente Se Faz Ele Foi Aprendendo Essas Coisas Aí Ele Dizia Para Me Assim Olha Daqui Mais Tarde Quando Tu Já Tiver Na Certa Idade Assim Mais Porque Eu Não Vou Viver Eu Vou Morrer E Não Vai Ficar Nada Para Você Né Então A gente Tem Que Ensinar Para Você Poder Saber As Coisas Para Você Fazer Daqui A mais Pada Aí Ficava Pensando Não Acho Que Ele Fala Bobagem Aí Então Chegou A Certa Idade Acho Que Estava Com Dezessete Dezoito Mais Ou Menos Já Que Pensando Nas Coisas Aí Ele Sempre Estava Falando Sempre Estava Falando Porque Por Isso Às Vezes A GENTE Diz Assim A Pessoa Que Vai Quando Já Está Na Certa Idade A Pessoa Que Vai Ou Vai Morrer Ou Vai Disser Alguma Coisa Com Ele Acho Que O Cara Sabe Né Ele Dizia Para M Olha Eu Não Tenho Com Vocês Por Isso Que Eu Estou Falando Diz Para Ti E Você Vai Tem Que Aprender Você Vai Tem Que Aprender A A Mulher Que Vai Ter Beber Para Dar Banho E Para Ela Comer E A Criança Você Tem Que Fechar O Corpo Da Criança Para Ele Poder Criar De Saúde Né E A Criança Para Comer Você Vai Tem Que Bem Ver Também Tudo Isso Você Tem Que Fazer Aí Ele Foi Me Ensinando Eu Também Foi Guardando As Coisas Aí Fico Pensando As Coisas Assim Bom Isso É Verdade Passaram Uns Três Anos O Velho Morreu E Pronto Isso Acabou Aí Fiquei Refletindo Nas Coisas Minas Porca Eu Falava Assim 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 Aí Já Quando Eu Estava Com Meio 20 Anos Era Uma Cunhada Minha Ela Sofreu Dor de Dentes Tempo Não Tinha Dentista Não Tinha Nada Aí Ela Sofria Chorava Gritava Fazia Remédio Caseiro Aí Eu Fiquei Com pena Pena Pode Eu Eu Vou Benzei Para Ver Se É Verdade Vai Só Aprovar Se Não Aprovar Comecei a benzeu À noite Umas Sete Oito Da Noite Eu Benzei Todo dia Aí Quando Eu Fui Seis Hora Da Manhã Eu Levantei Fui Lá Escuto Ela Não Tá Gritando Não Tá Chorando Aí Fui Lá Choveu Lá Fale Minha Cunhada E Olha Cunhada Passou Passou Ela Fale Passou Não Tá Doendo Nada É Tá Vontem Aí Pronto Aí Passou Bom Diz Aí Fiquei Pensando Noga Esse Aqui Acho Que Vai Prestar Um Pouco Pra M Aí Fui Indo Fui Aprendendo Mais Do que Isso Bom Diz Hoje Em Dia Eu Sempre Eu falo Pro Meu Filho Eu falo Pra Ele Eu falo Pra Aquele Outro Rapaz Mais Tardes Vai Acabar Esse Negócio Aqui Não Tem É Pouca Gente Que Tem Né Porque Esse Negócio De Benzimento Que A gente Vai Benzer Cigarro O Que For Né Não É Em Português Né Aí Que Fica Difícil Pra A gente Transmitir Pra Outras Pessoas Pra Mim Né Agora Se fosse tudo Em português Ou em toda Língua Geral A gente Podia Transmitir Pra Outras Pessoas Mas Só Que Eu Essas Coisas É Só Na Então Não Tem Como Falar Não Tem Como Contar Não Tem Como Passar Pros Outros Pra Aprender Também Né Então Isso Acaba Com A gente As Coisas Foi Assim Surgiram Primeiro Né Então Por Isso De Hoje Em Dia Tem Muita Gente Lá Do Alto Né Ele Sabe Porque Ele Sabe Conversar Gira Né Aqui Eu Falo Na Minha Gira Aqui Não Tem Nem Ele Ele Sabe Falar Também Mas Só Que É A Gira Dele É Diferença Do Que Ele É Corripaco Né Agora Meu É Tucano Ele Também Gente Eu Não Posso Eu Não Entendo O Que Ele Fala E Já Eu Falo Para Ele Já Não Entendo Então É Aí Fica Tudo É As Coisas Foi Assim Né Hoje Em Dia Lá Pessoal Dó Tem Muito Que Sabe Né Mas Por Aqui Mesmo Tá O Eu Muita Muita Coisa Fazia Eu Vou Contar Uma Pequena História O O O O Pra Surge Essas Coisas Né Negóis De Raio Negóis De Outras Coisas Mais Né Então Esse Foi Assim Começo Que o Final Metiu Falava Isso Aí Então Ele Dizia Pra Mí Ele Falava Ele Dizia Então, ele falava assim para mim, a história, é uma história, aí ele falava assim, olha, para começar surgiu uma história, esse raio, essas coisas tudo, começo foi assim, teve uma festa deles antiga, como dizer, eles mesmo que falam, começo do mundo aliás, talvez, porque eles dizem, os velhos falavam que era começo do mundo, sabia que tempo ainda, então ele contava essa história para mim, ele dizia assim para mim, olha, é uma história boa, estávamos numa festa, então, uma mulher, e muita gente, né, dançando e tal, negócio de, ou da bucuri, sei lá, essas coisas aí, então esse Bacurau, que existe até agora, é um Bacurau, mas naqueles tempos, ele era agente, ele roubou uma mulher dele, aí ele levou, aí quando foi de manhã, amanheceu ele numa laje de pedra, porque o Bacurau gosta de dormir numa pedra, né, bom, aí ela largou ele, não prestava, né, não tinha rede, não tinha casa, não tinha nada, aí fizeram outra festa, aí foi Mokura com, é, Mokura com Arara, aí dançaram, lá o, como chama-se, Inambu que chama, né, um pássaro assim, ele tava fazendo festa, lá Mokura foi, chegou lá, e o cara roubou aquela mulher, e a mesma mulher que o cara roubou, aí o, aquele Inambu disse pra ela, olha, tu é uma mulher, eu gosto de você, só que eu não moro aqui com você, eu moro pra lá, e aí, o Mokura tava vendo na mesma mulher também, aí ele disse, não, bom, bom, aí, Inambu disse pra ela, olha, nós vamos aqui nesse caminho, na entrada do caminho eu vou deixar um sinal pra ti, caminho que segue pra cá, e outro que segue pra cá, esse que segue pra cá, é do Mokura, agora esse que segue pra cá é meu, mas eu vou deixar pra cá, mas eu vou deixar pra cá, mas eu vou deixar pra você um sinal, na entrada, aí é um, uma pena de, rabo de Arara, vermelho, né, isso lá, o que que Mokura faz, foi trocar, dele era diferente, mas era Arara também, ele era, ele era um, um meio amarelo, né, ele tirou daquele, tirou dele, ele deixou no lugar aquele outro, o vermelho passou pra cá, no dele, né, Mokura, aí quando foi de manhã, a mulher descerrou atrás desse homem, ele falou assim, 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 e tava lá, rabo de Arara, a entrada do caminho, aí, aqui mesmo, ela veio pro outro lado, tinha outro caminho, lá que tá o rabo de Arara vermelho, não, ele disse que é pra direita, pra esquerda é do Mokura, eu não vou pra cá, eu vou pra cá, mas era mentira, né, que era ele mesmo, era Mokura, tirou, trocou aquele sinal dele, quando chegou lá, tinha uma velha lá sentada, aí disse que ela ficou olhando, de azar e tal, aí ela foi perceber, aquela mulher foi perceber, acho que não é isso aqui, aí, aí, né, ele disse, ela disse, falou com a velha, ah, diz que ela disse, teu primo foi embora, foi pescar, procurou não sei o quê, ela tá com medo, chegou de lá da festa, não sei o que mais, aí ela ficou, tá bom, espera lá, aí diz que a velha falou pra ela, agora tá esperando ele chegar, aí ela já chegou, não esperou, quando ela viu que o homem chegou, era loucura, né, pronto, aí ela não tinha como fazer, ela ficou, lá, passou uns dias lá, ela disse, agora, aí ela sempre tava escutando um barulho pra frente, assim, do lado, né, que era do Inambu, aí ela percebeu que era lá, né, não era aí, o homem que ela tava querendo, não era aí, o quê que faz? Ela ficou assim, ela ficou assim, de manhãzinha ela desceu, na beira de um garapé, lá vem patinho desse pequenininho, não tem, aqui na beira do rio, patinho já baixando, aí diz que aquela mulher sentando na beira daquele garapé, aí diz que ela disse, ele pronto, vai, aí diz que ele disse, eu vou lá embaixo, eu vou tirar que tá de capi, é uma planta, né, esse aí, quem usa essas coisas quando eles vão dançar, fazer essas coisas, vão pra lá, eu vou tirar esse, eu disse, ela é pro Inambu, aí que ela foi perceber que ele já tava pra lá, era pra lá, de cima, aí ela só subiu, né, tá bom, aí, seguiu, 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 aí diz que ele chegou, ela passou, nada, aí diz que ela disse, ele falou, tu leva ou eu pra lá? Lá com o Inambu, quero ir pra lá, aí o cara, ela disse, ele disse, não, eu não vou levar tu não, porque a minha canoa é muito pequena, não cabe nós dois não, aí vem vovô atrás, ele vai te levar, porque a canoa dele é grande, tá bom, aí ela ficou lá, ele foi embora, né, porque a canoa dele era pequena, quando ela vinha, ela vinha um jacaré, baixando, aí diz que ela viu jacaré, ela disse, acho que esse aqui mesmo, ela disse que ela disse, vovô, dá pro senhor me levar lá com o Inambu? Ele colheu pra trás, eu disse, dá, então embarca, bora. Lá, ele embarcou na canoa do jacaré, aí ele foi embora, o jacaré levou ela e foi de saber no porto do Inambu, né, aí ela saiu, ele tava lá, aí ele disse que ela chegou lá, ela viu de longe, ele, ele também viu ela, né, ele conhece, tá conhecido? Aí ele disse, não, disse que tu não vinha aqui não, eu não quero tu não. Por que, disse que ela falou, por que que tu me disse assim, não, disse que eu não quero não, porque tu já foi morar lá com o Mucura, tu tá fedendo muito, por isso que o Mucura ficou fedorento, eu disse, se matar ele, aí, meio que fede-se aí, sangue dele aliás, né. Eu disse que eu não quero, mano. Não, disse que ela, se eu vim contigo. Até que custou o homem, acertou ela, né, o Inambu, né. Aí ele disse, bom, então vou tirar ainda um pau, os velhos chamavam ele de, um pau iapuca que chamavam, tipo sabão, é, um pau desse tamanho, assim. Ela tinha assim. Aí ele foi cortar lá, ele trouxe um rasporque, ele fez uma bucha grande, assim, garambola. Vai lá pro garapé. Você viu ela? Deixou de sentar num garapé, aí ele pegou, aquela bucha molhou, ele lavou ela. Pra sair aquele fedor do Mucura, né. Aí que ele lavou tudinho ela, bem mesmo. Igual sabão aquele lá, aquele negócio, né. Igualzinho. Aí ele tirou tudinho a sujeira. Aí, enxugou ela. Pô, agora sim. Agora tá bom, bora. Saiu pra casa. Aonde ele chegou, ele disse pra ela. Bom, aqui que é minha casa. Aqui ele tinha mandado tu ver, mas tu deu errado. Aí disse que ela falou, não, não deu errado, não. O rabo de arara tava do lado do caminho dele, parece, ele trocou, né. Que era dele, deixou pro outro, e dele mudou pra lá. Aí ela foi pra esse rumo, agora. Por isso de hoje em dia, acho que a mulher, às vezes, engana a pessoa, né. Pra onde você estava? Eu tava pra lá. Mas é mentira que ela tava pra lá. Ela não tava pra lá. Ela tá pra lá. Então, por isso, desde o começo, eu vi isso aí, né. Aí pronto, ela ficou com ele. Elas fizeram festa. Aí disse que Mokura foi pra festa. Ele chegou lá, atrás daquela mulher. Ele sabia pra onde ela tava, né. Aí o Nambu disse, porra. Aí ele chegou lá e falou pro Nambu, né. Mokura falou, olha, eu vou levar essa mulher. É minha mulher. Aí chateou aquele Nambu, né. Aí ele disse que Nambu disse, porra, tô cansado, aguento mais. Aí aquela mulher disse, não. Eu não vou com ele. Eu vou ficar contigo. Chateou, chateou. O cara cansou. Ele foi matar o cara. Ele matou o Mokura. E por isso, de hoje em dia, às vezes, tem mulher que é safada, né. Tem mulher que faz isso, né. Ela gosta do Efraim. Aquela mulher vai dizer pro Efraim, não, vamos matar ele. Eu fico contigo, né. O cara pega, vai lá matar o pobre do marido, né. Pra ficar com ele. Esse veio do começo, mesmo até hoje existem essas coisas. Aí então, mataram o pobre Mokura. O que que aconteceu? Aí veio... Tá de gavião. Turma dos gaviões. Eles também eram gente, igual a gente. Naqueles tempos, não sabe lá quando isso aí. Aí eles que... Chegaram lá... Aí eles que foram... Ele tá com ela. Aquela pessoa transformou... Foi um gavião. Foi um gavião, olha só. Aí... A mulher, em Nambu, foram tomar banho. Porque... Pode escutar em Nambu. Ele canta, não canta? Aí ele começa a cantar na... Aí ela... Aquela mulher gostou. Ele falou desse... Chegaram na bela do Galapé. Aquela mulher dele disse pra ele... Canta de novo. Bonito demais. Não... Não, canta aí. E ele cantou, né. E nesse momento a armadilha dele já estava lá. Parece que era um gavião. Vingança daquilo é mucura, né. Aí ele lá... Garrinho tava lá... Quando ele tá cantando... Garrinho chegou... Passa... Carregou em Nambu. Pronto. Ela não podia fazer nada. Eles já tinham levado. Ela voltou pra terra. Eu fui falar pra vó dele. Já levaram em Nambu. E agora? Aí tinha um velho, né. Que eu... Que era vó dele. Daquele Nambu. Ele transformou em Caba. Pra te ver. Levaram em Nambu, sabe lá. Falaram que nessa Serra do Curicuriari. Os velhos antigos falavam assim. Aí quando chegou lá... Foram... Comer aquele... Nambu. Eles falaram... Minhas galeras todinhas. Nem osso. Nem nada. O bucha. Aí... Estão comendo. Aí eles que falaram... Olha... Vocês não vão jogar um pedaço desse daí, não. Nem um farelinho. Ninguém pode perder nada. Porque se nós perder, vai ter vingança. que eles falaram... Pronto. Aí... Comeram, né. Comeram, comeram, comeram... Aí lá aquele avô dele... transformou em uma cabra e ele foi lá. Ele procurou um osso ou qualquer coisa, mas não achou não. Só achou pontinha do dedo do Inambu. Inambu negra é pontinhazinho mesmo. O cabra tirou ele... e foi embora. Quando escutaram, estrandou tipo um... um trovão, né? Quando estrandou, todo mundo se levantou e disse, e agora? Agora sim. E já levou. Vamos ter muita vingança que vai acabar com o cara. Pronto. Vamos embora. Quando foi no outro dia, passou três dias, aquele avô do Inambu escutu, criança tomando banho dentro do garapé. Escutu. Ele foi e viu, não tinha nada. Ele perseguiu, perseguiu, perseguiu até que conseguiu. No lago, assim, não tinha aqueles peixes agulhinhos assim, daqueles verdinhos. É desse tipo. Três daqueles, estavam aí no porto, dentro da água. Ele queria pegar, mas não dava, não tem como. O que que ele foi fazer aquele verde? Ele foi fazer um... um... um pulsarzinho assim, de... de curahuá ainda. Bem fininho. Porque... quando eu escutei, ele foi lá. Estavam os três. eles. Ele foi catar eles, botou numa panela assim, de barro, né? Guardou eles. Mas aquele velho já sabia o que que era. Aí ele foi. mais... mais seis dias. Antes que ele disse, porra... Estão presos, né? Mas só que ele não via quando ele saía pra ele fazer barulho lá dentro da água. Eles iam lá e saíam. Já eram os meninos, eram três meninos já. Aí pronto, aí já ficaram vivos com o velho, né? Era a gente que eu digo, né? Aí eles que perguntaram do velho. Que... era o pai. Aí o velho contou a história pra ele, né? É assim, foi assim, assim, assim. Tá bom. Vamos ter vingança muito grande. Aí... O velho também ficou calado, né? Aí foi... Mais uns dias... Eles já estão já grandes, né? Entanto... Entanto parece que era... A mulher daquele velho... Era da turma desses gavião. Até um dia eles disseram... Vovó, pra onde a senhora vai? Eu vou lá... Com meus parentes, eu vou visitá-los. Tá. E nós também vamos com a senhora. Pra nós viver por aí... Como é que tá? Não, desculpa. Vocês já são demais danados. Não, não vou levar você. Não, eu vou. Aí... Tá bom. Ela não queria levar. Ela não queria levar. A velha. Tá bom, então vai lá. A velha foi embora. A velha foi embora. Aí menos... A velha tava chegando já no... No sítio dos parentes... Três... Três... Três passarinhos... Tavam na... Na beira da turazinha da velha. Da velha. São Paulo. Chegou lá... Três passarinhos... Aí chegaram... Aí eles disseram... Os irmãos da senhora... É muito bonitos. São mocinhos. Aí a velha não quis falar, né? É... Eles são assim mesmo. Aí voltaram. Ainda. Bom, aí eles quiserem agora... Vingar eles. Três eles, né? As casas tinham uma porta assim... De lá. Aí... Foram pra lá. Já foram pra matar eles. Os gaviões. Chegaram lá. Entraram lá. Pegaram tipo uma... Malhadeira, né? Esticaram lá pra dentro. Esticaram de lá também. Aí... Esse é um negócio assim... Tipo... Uma buzina, né? Era osso de sei lá de que. Aí... Chegaram pra soprar aquele negócio lá, né? Aí já estão prontos. Então... Os gaviões vieram muito. Queriam entrar. Foram assim... Malhar tudo na rede lá da porta. E de lá também. Podiam entrar. Estão malhados e eles... Mataram tudo no cajão. Pronto. Deixar eles. E a velha... A avó dela não estava sabendo o que estão fazendo. Daí foram começando, né? Até... Eu nunca cheguei... Nunca andei por aí, mas a história conta, né? Tem uns que um... Um lago de... Chamado... Lago das Velhas. Daí que foram terminar. Fizeram tudo o que eles queriam fazer. Bagunçando. Matando... Quando chegaram lá... Aí fizeram o raio. Por isso a gente fala de hoje em dia... Tem porco do mato, né? Queixada que a gente chama. Aquele é... Terceiro. Terceiro com folha de patuá, que a gente chama. Do mato, né? Terceiro... Terceiro... Olha uns cinquenta, sessenta tecidos daqueles. Aí transformava... Jogava aqueles ali, ó. Transformava tudo... Queixada. Aí foram... Sabe lá onde? Falaram aqui... Ter no céu. Tirar... A força do raio. Roubaram dele. Aonde foram acabar. Acabaram. Acabaram a avó. Acabaram a avó. Toda a família que tava lá, acabou tudo. Com raio. Primeiro deram... Deu raio. Ainda ficou. Foram vir por eles. Tinha da sangue. Que era da avó deles. Aí tiraram aquele sangue lá, benzeiro. Entendeu? Acordou todo mundo que tava lá. Aí não presta. Agora... Vamos acabar. Envolvou. Ninguém vai ficar morto. Deram de novo o raio. Nem sangue não sobrou. Essa história aí termina, tá? Eu posso contar pra vocês. Se eu vou contar... Mais outras coisas aí. Aí... Pode até... Seria de ter de tarde. Aqui termina, tá bom? A historinha bem pouquinho, bem curtinho, mas... Se fosse puxar mais... Seria mais, né? Mas... Tá bom. Já estão com fome. Estão querendo beber água. Tá? Obrigado. Já que... Depois de tudo que a gente viu essas histórias lindas que o Senhor contou com a gente, né? A gente tá querendo perguntar ao Azul... Se o Senhor permite a gente publicar essas histórias... Pra outras pessoas... Na internet... Pra... Pra lá fora, pra eles verem a história do Senhor. Se o Senhor permite a gente publicar. Se o Senhor for de novo... Na Aí eu não sei... É história aqui... Cê só isso mesmo. Ah, tá bom. Já chega até esse ponto só. Porque... Muita coisa a gente fala. O senhor permite a gente publicar suas histórias através da internet, filmes, redes sociais? Não sei se vocês acharem boa história, como é que eu estou falando, né? Pode sim. Por que que não? Porque daqui mais tarde, essa história vai envolver muito, né? Aí a gente pode, para poder contar através de papel, né? Tal tempo, tal ano, surgiu isso, assim, né? Aí mais tarde que vier, eles vão ver como que está, né? Então, como vocês estão fazendo esse trabalho, né? Pode ser também. Então tu autoriza a gente fazer uma cartilha, um documentário? É. Porque vocês estão tirando de pedaço, pedaço, né? Não é completo, querido, né? Então... Pode sim. Nós agradecemos muito pela compreensão. Nada. Compartilhar essas histórias lindas. Só gratidão. Desculpa aí que eu estou falando aqui, né? É muito bom vocês fazerem isso daqui mais tarde, né? Fica para as crianças que vêm atrás, né? Aí vão um dia, vão procurar ou encontrar num livro ou então qualquer coisa, né? Aí eles vão saber, entender. Vão refletir as coisas, como tal tempo, tal ano, como eu estou falando, né? O Lano de tal fez isso aí, ele fez esse papel aqui, né? E hoje em dia tá, né? Fica bom isso. Para mim, né? Porque daqui é mais tarde. Bracidão. É. Tá bom.